Vamos fazer uma brincadeira? Sem muita responsabilidade, só pra aproveitar que o sol tá quente. O sol tá sempre quente, 9 graus tranquilo, vamos brincar aqui sem queda, talvez, vamos ver quando a gente for treinando aí pra ver se o corpo aquece e a gente cair no chão, porque querendo ou não, o chão ele tá gelado pra caramba, bora brincar. Error! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Bom, eu vou ensinar pra vocês como é que faz uma quebrada agora. Observe como eu faço e depois eu dou uma palavrinha com vocês. Se vocês puderem observar, eu utilizo todo o movimento do meu corpo pra poder fazer a quebrada. Eu vou deitar o meu corpo pra poder levantar a perna. Porque a sua perna tem que ficar no máximo, ou o máximo que você puder, na horizontal. Você tem que bater na bola com mais ou menos essa parte do pé aqui, ó. Direcionando o seu pé de cima pra baixo. Pra que quando você pega na bola, a bola faça esse movimento. Como se estivesse vindo pra você, mas na verdade tá indo pra lá. Esse aí que vai fazer o efeito. Outra coisa muito importante que muita gente me pergunta é sobre a mão. Eu vejo muita gente que eu vejo um treinar e utiliza a mão direita pra poder jogar a bola e chutar. Isso é chutão. A quebrada você vai usar o braço oposto do que é o seu pé. Por exemplo, eu sou o destro. Vou bater com a perna tirada. Vou passar a mão esquerda. Mão esquerda. Vejo agora a minha câmera lenta. Entenderam? Agora, se você tiver alguma dúvida, é só se inscrever aí embaixo, perguntar, comentar e tirar sua dúvida comigo que eu vou responder o mais rápido possível. Segue a gente no Instagram, no arroba leonardo ramalho lr1. NGA. NGA. Valeu, corta. Valeu, corta.